O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, caracterizou a anulação de processos da Operação Lava Jato como questões formais, ressaltando que não se pode esquecer que a corrupção efetiva aconteceu neste esquema, que envolveu agentes públicos, empresários e doleiros. Vamos ouvir a fala do ministro Luiz Fux. Tive a oportunidade, nesses dez anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou, efetivamente, que tinha assim agido. Essa fala do ministro Luiz Fux, ela é muito importante pelo didatismo. Para o ouvinte do Jornal da Mercosul, nenhuma surpresa, porque nós sempre ressaltamos aqui que a anulação da Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal nada mais foi do que um movimento político, formal, formal de anulação da operação, que em nenhum momento configurou em absolvição. Aliás, a maior fake news que existe dessa eleição é dizer que o Lula foi absolvido. Não foi. A Operação Lava Jato foi anulada e deveria acontecer o julgamento de novo, mas os crimes prescreveram, de modo que há impunidade quanto à corrupção de bilhões de reais que foram desviados da Petrobras. O general da corrupção saiu impune. Ele deveria estar preso, mas é candidato à presidência da República. O que o ministro Luiz Fux fez foi, de certa maneira, explicar à população de que não pode haver o engano, o engodo, de que a Lava Jato, na verdade, foi uma mentira, de que os crimes não aconteceram. Não. Os crimes ocorreram. Isso que o ministro Luiz Fux falou, de que um gerente da Petrobras, gerente, gerente, nível de gerência. Eu não estou falando de diretoria, nem de presidência da Petrobras e nem de presidência da República. Eu estou falando no nível de gerência. O gerente da Petrobras devolveu 98 milhões de dólares. Em valores atuais, isso corresponde a 500 milhões de reais. corresponde a 10 mega-senas acumuladas. O gerente devolveu. Então, a corrupção que tomou de assalto os cofres do Estado brasileiro, esta corrupção foi desenhada, arquitetada e burilada pelo governo Lula, que teve sequência na administração Dilma Rousseff. E aí, é esse mesmo que agora vem posar de bom moço. A fala do Luiz Fux é de uma importância, gente. Porque precisou um ministro do Supremo dizer, olha ali, para lá. A corrupção aconteceu e se referiu também ao Mensalão, em que o chefe do Mensalão foi o Zé Dirceu. Então, chefe da Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula engendrou não apenas o Mensalão e o Petrolão. Há inúmeros casos de corrupção no governo, miúdos, que não foram investigados de forma profunda. E que pipocaram na imprensa na época das administrações do PT. Então, essa fala do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ela é a principal notícia da abertura desta semana, porque, em definitivo, joga a luz ao que precisa ser lembrado. A Lava Jato descortinou, tirou a nuvem, mostrou ao Brasil e ao mundo o maior esquema de desvio de dinheiro público da história do Brasil. Aqueles que querem diminuir o que a Lava Jato significou, na verdade, ou têm interesse político, ideológico, em esconder a roubalheira daqueles que meteram a mão no jarro, ou o interesse é poupar o próprio bolso.